Estamos de volta e olha, termina hoje em Ibirá mais uma edição da Festa das Nações. Um evento totalmente beneficente que vai ajudar várias instituições da cidade. Ontem o show pessoal foi um sucesso e quem comandou a festa foi a dupla Lu e Robertinho. Segundo a organização, por noite o evento atrai cerca de 7 mil pessoas. Gente de todas as idades e até mesmo de outros estados. Seu José é de Minas Gerais, veio visitar familiares na região e aproveitou para conhecer a festa. Como a gente gosta desse tipo de evento, a gente veio passear, veio eu e a esposa, viemos passear aqui. A Festa das Nações de Ibirá é tradicional na cidade, mas não era realizada há 5 anos. São 11 entidades que estão participando, que esse dinheiro é voltado 100% para as entidades. Então isso eu acho que é muito importante. Quem foi ao evento aprovou o retorno? É uma festa que o pessoal da cidade desejava muito que voltasse. Tem bastante show, bastante coisa para a gente comer, bem legal. E aqui é possível fazer uma verdadeira viagem gastronômica por pelo menos 11 países. Cada barraca dessas representa uma nação. Tem aqui, por exemplo, Portugal com um bolinho de bacalhau, culinária típica. E claro que não poderia faltar também a nossa comida brasileira. Cada barraca é de responsabilidade de uma instituição social da cidade. E a renda é destinada para projetos mantidos por elas. É uma festa que arrecada recursos para entidades sociais, que estão na nossa rede de proteção social. Os projetos mantidos por uma instituição espírita, que atende cerca de 170 crianças e dependentes químicos, serão beneficiados com o evento. A renda de uma das barracas, que vende comidas típicas da Suíça, vai ajudar a manter os serviços prestados por ela. Ela funciona em função de ajuda da comunidade, né? E é uma das maneiras da gente conseguir angariar alguns fundos para continuar tocando os projetos da instituição. Essa festa serve para impulsionar toda essa corrente do bem aqui em Ibirá. Além de tudo isso, apresentações musicais embalaram o público. Artistas da cidade e a dupla Lui Robertinho, que mistura sucessos internacionais com o sertanejo, fizeram a alegria de quem acompanhava o evento. É a primeira vez que a gente está tocando aqui, é uma festa tão bonita dessa aí. Muitas atrações e tal, festa grande. E a gente agradece a oportunidade aí e vamos que vai ser solzão. Muito legal poder ajudar os outros indiretamente, né? E a gente fica muito feliz da cidade, do prefeito ter acreditado no nosso trabalho, né? Da comissão organizadora aí ter acreditado no trabalho de Lui Robertinho para trazer. A gente fica feliz de poder fazer parte dessa festa. Bem animado, hein? Hoje, no último dia da festa, além de artistas da cidade, se apresenta também a dupla Pedro Henrique e Rafael. A festa começa a partir das 8 da noite na Avenida Mário Carvalho Silva, onde é realizado o Carnaval de Ibirá. A entrada é de graça, então aproveite.